Oi gente, tudo bem? O meu nome é Iris e eu sou uma brasileira que moro na Arábia Saudita. Aqui nesse canal eu passo um pouco da minha experiência de vida aqui e se você é novo aqui, por favor dá uma olhada nos vídeos anteriores pra você conhecer um pouco mais sobre o tipo de conteúdo que eu passo aqui. E o vídeo de hoje é um vlog que eu fiz quando eu fui visitar o vilarejo do meu marido que fica aqui mais no interior há umas duas horas de meca. É um vilarejo que não tem ninguém, o pessoal geralmente vai pra lá assim esporadicamente. Os tios dele que tem animais lá, que tem, enfim, plantações, eles vão pra lá também pra cuidar das coisas. Mas não é algo que o restante da família geralmente faz, eles geralmente vão pra lá só pra passar feriados como a Eid, que é a celebração no final do ramadã, quando tem algum feriado, alguma coisa assim. Então esse vilarejo que vocês vão ver agora, a maior parte das casas ali estão meio que abandonadas, o pessoal geralmente vai, tem gente que não vai nunca pra lá, né, mas é um lugar super tranquilo. Eu diria que eu ficaria uma semana tranquilamente lá se tivesse internet. Eu fui e não tinha internet pra minha operadora, não sei porquê, mas pras outras operadoras estão funcionando. Outra coisa também, né, que eu vou mostrar uma casa pra vocês, que é a casa que a gente ficou lá, a casa do meu sogro, né, que agora está com os filhos, e ninguém nunca morou lá, porque o meu sogro veio pra Meca antes de se mudar pra essa casa, então a casa ficou lá parada. E agora eles estão começando a colocar móveis, vão colocar carpete, tudo, vão arrumar a casa. Então eles estão arrumando pra ficar uma casa pra passar férias, sabe? Ah, e não esquece, deixa o seu like aqui logo no início do vídeo pra ajudar no engajamento, tá? Deixa o seu comentário também, que é super importante. Então é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo. Vamos lá! Tchau! 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 Gente, nós chegamos aqui hoje mais cedo, mas claro, não tem internet, não tem absolutamente nenhum sinalzinho. Então isso tá sendo difícil aqui, mas é um lugar muito bonito, aqui é uma parte, aqui é a casa do meu sogro, que não tem nada lá dentro, tipo, a gente basicamente fica só em um quarto, porque ninguém mora aqui mais. Ali em cima fica a casa, né, que eu mostrei pra vocês. Aí aqui era uma escola antiga. Aí com o tempo eles passaram pra esse outro prédio aqui. O tio do meu marido construiu, e aí ele alugou pro governo. Aqui tem umas casas mais novas, mas olha o estilo de casa, antigamente como é que era. Aqui eram casas dos tios do meu marido. E aqui é onde eles colocavam os animais. Ó, tem uma... parecendo uma cerca de pedras aqui. Olha mais aqui. Aqui era a da mãe do meu marido. Vamos ver lá dentro. Aqui nessa parte era a cozinha. Olha o teto como era. E desse lado da casa aqui, eles costumavam dormir aqui. Mas olha só, o teto... já não é como era antes, né? Obviamente, já faz mais de 50 anos isso. Esses pedaços de madeira aqui, ó, eles penduravam coisas. Penduravam roupas, penduravam lamparina, sabe, pra ficar à noite. Porque obviamente não tinha luz aqui, né? Olha só aqui a parte da cozinha, como é que era. Aqui em cima. Aqui essas cordinhas eram pra colocar carne, alguma coisa assim, né? Pendurado. Aqui era como se fosse uma dispensa, né? Enfim, só que não dá pra mostrar tanto, porque tem umas coisas aqui, né? Jogadas, mas pra vocês terem uma ideia de como era. Olha esse outro aqui do lado. É menor do que o outro, mas, enfim, o teto já tá quase caindo também. Mas basicamente é a mesma coisa. Ali, né, as entradas pra colocar coisas, pra guardar coisas. Ali, mais do fundo, a cozinha. E o chão era assim mesmo, era de terra. Eles colocavam tapete. Olha só, tem mais pra esse lado aqui. E essa pedra aqui, ela mantém a casa fria no verão e quente no inverno. Olha essa daqui como ainda se mantém melhor do que as outras. Aqui tem mais algumas ruínas, ó. Pra cá. E como vocês podem ver, as novas casas, né? Porque o pessoal saiu dessa para aquelas mais modernas. Quando chove, a água passa por aqui. Todo esse caminho aqui de baixo. Aqui tem várias plantações. E ali é plantação de uva, ó. Essa construção aqui, que parece ser algo inacabado, não é algo inacabado. É apenas um local pra fazer oração do AID, que é feita em locais abertos, segundo a Suna. Ah, em cima daquela montanha. Então, aquilo dali é uma guarita antiga, que eles usavam, né, pra um guarda ficar lá vigiando. Pra caso alguém viesse pra roubar. Porque antigamente era muito comum, porque a comida era muito escassa. Isso era antes da unificação do reino acontecer. Gente, eu tô lembrando do tempo que eu morava em Alagoas. Que a gente ia pro sítio e a gente saía andando, andando, andando. Até chegar no sítio. Ó. Ó, gente, tá vendo isso daqui? É um poço. E as pessoas moravam aqui justamente porque tinha água no poço. Só que a partir do momento que secou a água, todo mundo foi embora. E isso não só aqui, mas em outras vilas também. Então, por isso que a maioria das vilas aqui são abandonadas, assim. Vamos no tapete aqui. Os camelinhos ali, as crianças ali. Olha só quem está toda largada aqui. Ali é o bebezinho dela ali atrás. Esse daqui tem uma estátua esse tempo todo aqui. Não sei porquê. Olha só a correria pra tomar água. Até esses que estão aqui dentro querem ir. Ó. Ela tá fazendo um pão aqui. E ela foi colocando a massa, assim, com um pouco de água. Foi espalhando aqui por cima, ó. Tá vendo? Aí tá assando ali. E olha aqui, ó. Como tá ficando. Ela já virou, né? Tá assim. E olha aqui. Três prontos. Estamos aqui no chão. Aí tem o pão que ela fez, né? Tem chá, tem queijo, tem mel. Tem halawa que eu mostrei pra vocês lá no mercado. Fim queijo. E vamos comer. E vamos lá. Tchau, tchau, tchau. E aí Música Esses monumentos assim, ó. Aí às vezes tem monumento com garrafa de café, com garrafa de chá. Esse daqui é imitando a Torre Lá de Meca. Olha os parquinhos que tem aqui. E é muito comum o tipo de parque aqui das cidades. Mas não tem mais nada que isso, ó. Olha, outro exemplo aqui. Ó, gente, aqui é cheio de vilas, né? Agora a gente veio em outra aqui pra mostrar pra vocês que é onde a avó do meu marido morava, os tios, enfim, olha aqui, várias ruínas. Essa daqui era a casa da avó do meu marido. A mãe dele nasceu aqui. Vou mostrar pra vocês um pouco como é dentro. Bom, essa daqui é diferente daquela que eu mostrei antes, porque tem essa área externa aqui, ó. Tá vendo? E aí aqui eram os quartos, aqui a cozinha e aqui era a parte do banheiro. E meu marido falou que eles ficavam brincando aqui fora e tal. Só que agora não dá pra abrir pra ver lá dentro como é que é. Aqui pra cima tem mais, ó. Tem várias ruínas aqui. Olha só aqui o que restou do telhado de uma casa. Eles usavam palhas, madeira, assim, ó. Mas claro, com o tempo vai tudo caindo, né? Aqui, como vocês podem ver, é um prédio grande dividido em três. Então um desses prédios é o do meu sogro e é o local onde nós estamos ficando, que é esse daqui. Só pela porta você já vê que é um local antigo, ninguém nunca morou aqui e eles estão agora redecorando tudo, arrumando pra virem passar as férias aqui. Quando você entra, tem esse quarto aqui que no futuro será um quarto de visitas, pra receber visitas, né, no caso. E aqui fica outro também, uma sala de visitas. Voltando aqui, tem um banheiro, como vocês podem ver, essa pia. E aqui é a casa em si. Você entra, aqui deve ser a sala, né, só que tá tudo sem imóvel. Aqui tem um quarto. Aqui tem esse outro quarto, também aqui. E aqui tem essa porta que dá para uma varanda. Voltando aqui, tem, como vocês podem ver, uma pia, ali fica o banheiro. Aqui tem outro quarto. E aqui fica a cozinha, que também está inacabada. Precisa trazer muitas coisas pra cá ainda, pra arrumar, mas já dá pra cozinhar pelo menos. E estamos fazendo um cafezinho árabe. E aqui no banheiro, como é mais antigo, né, tem aquela forma ali de fazer as necessidades, né, que aí você faz a cor corada, ou tem essa forma aqui que é mais moderna, como a gente conhece. Aqui, subindo as escadas, nós vamos para o primeiro andar. Chegando aqui em cima, tem essa sala aqui, que eles ainda não decidiram o que vão fazer. Se vão fazer um quarto ou uma sala de visitas com carpete no chão. Aqui é a outra sala. E aqui nessa parede, eles vão decorar com bulis, coisas mais tradicionais, sauditas. O estilo na parede aqui, a pintura, tudo é tradicional, saudita. E aqui é só pra receber homens mesmo. Olha a vista daqui. Só pra vocês terem uma ideia daqui de cima. Aqui é a escola que eu mostrei antes. Aqui é a escola nova, pra onde transferiram os alunos. E aqui é onde a mãe do meu marido morava, aquela casa antiga, né. E pra fechar a nossa estadia aqui, nós comemos salik, que é um prato tradicional dessa região da Arábia Saudita. E aqui é um prato tradicional da Arábia Saudita, que 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 é um prato tradicional da Arábia Saudita E aqui tem um lugar que vende chá E é parada obrigatória aqui Aqui é o caminho pra Meca A Meca fica lá naquelas luzes lá longe E eu vi agora Tem uns rapazes ali Fazendo um piquenique, cozinhando ali Ai, ai, o pessoal adora fazer isso aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse pequeno vlog Eu fiz com muito, muito prazer pra vocês Deixa o seu like se você não deixou ainda Se inscreve no canal E também deixa sugestão pra um próximo vídeo Alguma coisa que você queira ver aqui Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo